É que já não tem mais nada, Dona Luzia. Tem que sim. Sempre tem. No Curta TV desta semana, tu assiste ao filme Acalanto, uma história de afeto, saudade e cumplicidade baseada em um conto do escritor Mia Couto. O que é que te traz até aqui? Exibido no Festival de Cinema de Cannes e melhor filme em direção em Gramado no ano de 2013. Tu confere também uma conversa via Skype com o diretor Arturo Saboia. Curta TV, nesta segunda, à meia-noite.